Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais notícias do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram na tarde dessa terça-feira um projeto de lei que garante o ingresso de pessoas com deficiência, acompanhadas por cães-guias, nos meios de transporte públicos e privados. A proposta de autoria do deputado Márcio Machado tem o objetivo de assegurar os direitos dessa parcela da população e evitar constrangimentos em táxis ou carros de aplicativo. O texto agora aguarda a sanção do governador para se tornar lei estadual. Nós aprovamos em Santa Catarina a lei que possibilita o transporte interestadual, táxis, aplicativos, que as pessoas possam utilizar o cão, o cão de apoio psicológico, o cão guia, que estava tendo algumas dificuldades. As empresas não estavam permitindo. A partir desse momento, nós damos um avanço gigantesco no que diz a inclusão das pessoas como portadoras de necessidades especiais e também a necessidade de respeitar os cães, que ajudam muito na questão psicológica, na questão de orientar elas realmente aonde elas estão indo. Então, de fato, Santa Catarina dá um novo salto no que tange à inclusão com os animais. Também foi aprovado hoje, em plenário, um projeto de lei que cria o Júlio Dourado. A proposta dedica o mês à reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e domésticos. Um dos focos do texto, de autoria do deputado delegado Egidio Ferrari, é a prevenção de zoonoses. A gente precisa trabalhar com a conscientização das pessoas. Por isso, essa denominação de um mês, o Júlio Dourado, justamente a gente destacar pelo menos 30 dias do nosso ano para discutir, falar sobre as prevenções, a questão da saúde dos animais, a questão das zoonoses. Isso é muito importante, a gente trazer essas informações, seja para crianças, para adolescentes nas escolas, e seja mesmo para todo o público, para que a gente saiba realmente como lidar com essas questões e principalmente cobrar do poder público a sua participação e o seu investimento nessa área tão importante. A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que cria no Estado o programa Esporte na Melhoridade. A proposta tem como objetivo integrar os idosos na prática de atividades físicas, buscando assim a melhoria na qualidade de vida. O projeto, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria do deputado Neu de Sareta, do PT, e o relator na comissão foi o deputado Mário Mota, do PSD. Mais do que comprovado está que a atividade física, naturalmente bem fundamentada e acompanhada até por profissionais experientes na área, a prática do esporte é saúde básica para criança, para jovens, para adultos, e muito especialmente para a manutenção da saúde na terceira idade. O deputado Neu de Sareta foi muito feliz quando propõe exatamente um programa de esportes voltado para o que ele chama de melhor idade. Eu acredito muito na execução de ações que possam dar aos idosos, prefiro chamá-los desta forma, a todas as pessoas, a possibilidade de manterem a sua saúde ou de reencontrarem a sua saúde através da atividade física e da prática esportiva. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou um projeto de lei que altera o Código Estadual do Meio Ambiente para acrescentar a meliponicultura como atividade de interesse social para fins de preservação ou econômicos. O projeto de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira também aponta a importância da criação de espécies de abelhas sem ferrão no processo de polinização. O relator do projeto, que agora está pronto para ser votado em plenário, foi o deputado Marquito do PSOL. São abelhas que produzem mel também, grande parte desse mel são com características terapêuticas e medicinais. Essas abelhas são muito importantes para a biodiversidade porque elas coevoluíram com as espécies nativas da Mata Atlântica, por exemplo. E nós temos aí um rol de abelhas como as mirins, mandaçaias, jataís, tubunas e outras. Então, eu fiz um parecer com muita alegria, referenciando o deputado Padre Pedro Baldiceira como autor, mas com muita alegria poder dar esse parecer favorável para que a meliponicultura entre também como atividade importante dentro do Estado Santo Catar. A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir o funcionamento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo em Santa Catarina. O SINASE é uma política pública nacional, mas segundo os participantes da audiência, ainda não atingiu os objetivos pretendidos. O evento foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Família, seguindo proposição da deputada Vanessa da Rosa. É um sistema nacional que visa orientar, acolher adolescentes infratores. A gente sabe que a lei já está aí desde 2012, o que acontece em alguns estabelecimentos aqui de Santa Catarina, mas a gente precisa aprimorar as ações porque a intenção é sempre de recuperação, de reintegração desses adolescentes na sociedade. E isso precisa ser planejado aqui em Santa Catarina, ainda está muito tímido. São quatro eixos. Gestão do atendimento socioeducativo, qualificação do atendimento socioeducativo, participação social, cidadania e autonomia, fortalecimento do sistema de justiça e segurança pública. São os quatro eixos que constam o plano. Se eu pego, primeiro, o que não está acontecendo, que é a gestão devida, porque exige que tenha um equipamento próprio, por exemplo, um comitê, uma comissão, uma secretaria de direitos humanos que trabalhe esse tema, que não é assistência social, que não é segurança pública, mas que é direitos humanos. Se eu não tenho isso funcionando, os demais todos estão comprometidos. É esse o grande problema. A Comissão de Assuntos Municipais do Parlamento também realizou uma audiência pública para tratar da retificação dos limites entre os municípios de Imbituba e Laguna, no sul do estado. Uma lei estadual de 2007, que consolidou diversas divisas intermunicipais, alterou as coordenadas geográficas existentes entre os dois municípios. A alteração impactou a vida de mais de 4 mil moradores que residem nas localidades de Ponta Rasa, Boa Vista e Itapirubá. Elas pertenciam a Imbituba e passaram a fazer parte de Laguna. Os moradores que participaram da audiência pública pediram o retorno ao município de Imbituba. Um projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nates está em tramitação no Parlamento e propõe essa alteração. Nós temos uma condição atípica aqui entre Laguna e Imbituba. Instrumentos da Prefeitura de Imbituba e instrumentos da Prefeitura de Laguna que fazem parte do mesmo local. O posto de saúde, na mesma rua, é coordenado pela Prefeitura de Imbituba e a escola pela Prefeitura de Laguna. Então, isso precisa ser solucionado. Nós temos problemas de conflito de limites em mais de 100 municípios de Santa Catarina. Essa insegurança acaba trazendo todo tipo de dificuldade para nós gestores e para a população, que é a que mais sofre. Então, você tem dúvidas até do caminhão da coleta de lixo, desde a troca da lâmpada. Então, precisamos ter essa segurança. A gente vive um verdadeiro litígio. Hoje, uma grande parte do que sempre foi território de Imbituba, pela última lei, acabou deixando de ser. E isso trouxe uma insegurança grande para a própria comunidade que aqui existe e para nós gestores. Representantes da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar os 10 anos de existência do programa Defesa Civil na Escola. Uma exposição sobre a iniciativa foi montada no hall da Assembleia Legislativa, mostrando um pouco do trabalho desenvolvido nas escolas do Estado e que busca promover o aprendizado através da criatividade, inovação e brincadeiras. Maquetes, mascotes, uso de materiais alternativos para explicar conceitos sobre mudanças climáticas e medição das águas da chuva estão entre as iniciativas desenvolvidas junto aos alunos. Um projeto que começou com 150 alunos no município de Rio do Sul, município de Criciúma e Xancherê e era um projeto piloto no intuito da gente buscar dentro dos alunos da sétima e oitava série, sexta e sétima série, passar noções da Defesa Civil. Uma noção que é fundamental para a pessoa, a gente ao tratar de Defesa Civil está trabalhando com proteção, trabalhando com segurança e as crianças são motivadas pelos seus professores e a partir daí eles levam essa informação para frente. E é também uma oportunidade de você integrar a Defesa Civil a meio ambiente, a segurança, a outras áreas. Isso tem sido feito com sucesso. O programa que começou há 10 anos com 150 alunos, esse ano atingiu 39 mil alunos e a nossa meta da expansão é chegar a 100 mil alunos. O Alésquim Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!